Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bens, paz e luz da parte do Senhor Jesus, do Senhor da luz. A eterna luz de nossas vidas, aquele que nos dá vida, aquele que nos dá ânimo de encararmos uma nova semana, que assim começou ontem. Mas que hoje, primeiro dia útil, que possamos estar sobre essa presença celestial, divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou melhor dizendo, que Ele nos conduza, que Ele vá à nossa frente abrindo os caminhos, nos mostrando o caminho a seguir. Que possamos, nessa semana, estarmos mais unidos a esse Deus de misericórdia, de amor, de compaixão. Esse que se faz juiz de nossas vidas, e é o juiz de nossas vidas. Aquele que nos deu a vida. que possamos, nessa semana, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, acolher a palavra de Deus e colocá-la em prática em tudo que nós formos fazer. que possamos ter a inspiração do Espírito Santo, porque Ele desceu sobre nós, nos renovando, nos dando os seus sete dons. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a uma nova semana, a um novo recomeço, a um começo todo diferente, porque desta vez estamos totalmente entregues a esse Deus maravilhoso que nos guiará. Amém? Deus seja louvado para sempre, seja louvado, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos continuar o que eu trago para vocês hoje na leitura da semana passada no meu tempo e ficou muito forte na minha mente porque todos vocês já devem ter lido ou ouvido porque várias vezes ela cai na liturgia. Mas, como eu sei que muitos de nós estão perdendo as esperanças, a fé, a certeza desanimado, sem confiança nesse Deus maravilhoso, eu trago aqui o que Nosso Senhor Jesus Cristo nos diz sobre o pleno juiz. Então, ouçamos a palavra de Deus nesse momento para compreendermos o que Deus nos fala neste momento. Amém? Nós estamos em Lucas 18. A viúva e o juiz. Jesus contou a seguinte parábola mostrando mostrando os discípulos que deviam orar sempre nunca desanimar por isso meus irmãos e minhas irmãs assim como os discípulos Deus Jesus fala diretamente para nós não devemos desanimar não não devemos fugir da oração mas sim quando sentirmos que estamos meio para baixo aí é que nós devemos orar ouçamos a palavra desse Deus maravilhoso a viúva e o juiz Jesus contou a seguinte parábola mostrando aos discípulos que deveriam orar sempre nunca desanimar em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava ninguém nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir ajuda dizendo ajuda-me e julgue o meu caso contra o meu adversário durante muito tempo o juiz não quis julgá-lo o caso desta viúva mas afinal pensou assim é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém porém como esta viúva continua me aborrecendo vou dar sentença favorável a ela se eu não fizer isso ela ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo e o senhor concluiu assim preste atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse será será então que Deus não vai fazer justiça a favor dos seus próprios povos que grita por socorro dia e noite será que ele vai demorar para ajudá-los eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa mas quando o filho do homem vier ele encontrará fé na terra palavra do senhor graças a Deus meus irmãos e minhas irmãs tem vários pontos aqui para nós analisarmos eu vou começar pelo fim Jesus nos fala aqui será que encontrará fé na terra quando ele voltar essa pergunta eu faço a você meu irmão e minha irmã também você ainda tem fé você procura o caminho da salvação o caminho da oração você procura Jesus incansavelmente dia e noite noite e dia você ora ou no primeiro trupeção você já desanima e não quer mais orar será que Jesus encontrará fé na terra será que a nossa fé dos dias atuais são verdadeiras será que nós amamos esse Deus salvador de todo nosso coração de verdade quanto será são são perguntas sem respostas porque muitas vezes falamos da nossa boca mas não está dentro do nosso coração nos nossos atos nas nossas atitudes no nosso dia a dia infelizmente lamentavelmente mas Jesus ele nos consola e nos mostra que esse Deus ele não demora a ajudar aquele povo que realmente procura que precisa aquele injustiçado aquela injustiçada se até o juiz que era injusto não temia Deus que não respeitava ninguém para que aquela viúva deixasse de amolar a paciência dele ele resolveu dar o caso o ganho aquela viúva para não ser mais perturbado e Jesus afirma em cima deste caso se aquele juiz injusto mal fez isso preste atenção será que Deus não não ouvirá o cramô do seu povo que implora socorro dia e noite noite e dia meus irmãos e minhas irmãs Deus nos dá referência eu guardei esse trechinho bíblico porque ele me mexeu muito com os tempos atuais tenho conversado com muitas pessoas irmãos e irmãs filhos em Cristo Jesus e vejo e vejo que a fé está desaparecendo dos nossos corações do nosso cotidiano a fé ela tem que ser alimentada dia e noite como aquela planta que você gosta que rega todos os dias que coloca adubo para que ela cresça e dê frutos e cada vez mais bela a nossa fé tem que ser desta maneira ou mais ainda e é na base da oração da confiança de procurarmos esse Deus que nos dá vários exemplos eu sempre falo aqui eu não sei a sua situação o que te deixou triste desanimado que muitas vezes nos faz calar perante esse amor de Deus mas Deus sabe ele ouve as batidas do teu coração de aflição de dor e na hora na hora que ele achar que tem que agir ele agirá mas eu te deixo bem claro aqui meu irmão minha irmã que ele já está agindo sobre a sua vida sobre as suas preocupações sobre os seus medos seus temores sobre as suas tristezas e quantas são hoje quantos são os caminhos os caminhos errados que nos leva a nos afastarmos desse Deus maravilhoso que sempre está a nos perdoar e tão quão ingratos nós somos mas mesmo assim ele só olha o amor que ele tem para conosco como ele nos criou e através dessa pequena passagem bíblica que Jesus nos traz não pare de orar não desista daquilo que você acredita se você está fazendo o que é certo está orando por alguém mas não está transformando aparentemente você você desanima por aquela pessoa que bebe por aquela pessoa que é viciada na bebida no álcool nas drogas no cigarro e tantos outros vícios e você ora sempre pedindo para que Deus age e transforme naquela pessoa e você ainda não viu o resultado não desanime aqui Jesus deixa bem claro o juiz mal deu a sentença favorável àquela viúva mas Deus ele não é mal ele atende o clamor de nossos corações sincero na nossa dobradura de joelhos eu falo coração a nossa vida ele agirá o mais rápido possível para transformar mar mas só ele sabe o momento certo e se nós não desistir no meio do caminho se cada um de nós não desistirmos e continuarmos perseverantes nessa certeza que Deus irá transformar a vida dessa pessoa da sua da sua própria pessoa você eu nós nossa família o Brasil o mundo porque esse Deus é o Deus do impossível para nós se faz possível para ele nada é impossível aquele que crê nesse amor maior de Deus por isso não desanime eu já orei muito tempo por várias pessoas e quando ao menos esperava o milagre aconteceu então não desista Deus vai transformando aos pouquinhos dentro de dentro para fora assim é na sua vida não desanime ore sempre com fé com 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 seu coração aberto desse desejo verídico verdadeiro de confiança em Cristo Jesus e deixe o resto com Deus que ele o fará porque Jesus está lá junto do Pai para interceder pelas nossas orações pelos nossos pedidos e temos ainda a nossa mãezinha que intercede junto ao filho por isso seu pedido já foi aceito e você não percebeu eu acredito e você acredita também porque esse Deus é maravilhoso para aqueles que creem e procuram e não desistem porque porque senão é vã nossa fé é inválida não tem não tem substância verdadeira nela é vazia é uma bexiga que nós falamos aí para o povo faz isso faz isso porque parecemos aparentemente cheios de fé mas aí chega um espinhozinho e a nossa fé se desmancha em vários pedaços que nós cada um de nós possamos não ser desta maneira uma bexiga cheia de vento que a nossa fé seja realmente preenchida pelo Espírito Santo de Deus que dele procede nossa fé o amor a esperança a caridade a humildade a simplicidade a honestidade a honestidade de falarmos para o nosso irmão não só demonstrar mas sermos aquilo que nós estamos aconselhando falando desejando porque Deus sabe dos nossos corações e acolhe as nossas orações o nosso clamor amém Deus seja louvado para sempre seja louvado bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo vim de Espírito Santo encher o coração dos vossos fiéis e acender nele o fogo do vosso amor enviar o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra oremos ó Deus que instruísse o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo concedem-nos que pelo mesmo Espírito Santo saibamos o que é reto e gozemos sempre de sua preciosa consolação por Cristo Senhor nosso amém meu Senhor Jesus seja minha luz meu abrigo meu refúgio a minha proteção meu Senhor Jesus seja minha luz meu abrigo meu refúgio a minha proteção meu Senhor Jesus seja minha luz meu abrigo meu refúgio a minha proteção ó Deus Pai Todo-Poderoso obrigado Senhor por mais um dia por mais uma semana na vossa presença sendo guiada por vosso amado Filho nosso Senhor Jesus Cristo que vai à frente de tudo que nós formos fazer seja trabalho seja na nossa família seja nas nossas orações nos nossos negócios nas nossas escolhas seja em tudo que nós formos fazer Senhor que seja para honra e glória de Cristo e Ele nos guia e vá à frente no meu pensar no meu agir no meu falar no meu olhar que Jesus seja tudo na minha vida e eu nada sou sem Ele por isso Senhor vos peço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo acolhe a nossa súplica por todo esse povo Senhor que vos crama perdão perdão misericórdia compaixão pelo vosso infinito amor eu rogo por todos eles cada um deles e aqui eu coloco algumas pessoas que coloco todos os dias em oração que estão com câncer que estão com Covid que estão com tantos problemas na sua casa na sua família de saúde financeiros ó Senhor tem de misericórdia dessas pessoas que têm vícios das mães que sofrem pelos filhos que estão viciados nas drogas por essas mulheres que têm os seus maridos viciados na bebida e dai-nos Senhor a certeza dessa fé verdadeira que nos transforma e faz agarrarmos com toda esperança em Cristo Jesus vosso amado filho na certeza da vitória sobre todos esses obstáculos que tentam nos tirar a fé Senhor não deixe pois Santo Agostinho bem dizia em um dos seus livros que a sua mãe orou sem cessar dia e noite pela conversão do seu filho e conseguiu que nós possamos perseverar nessa certeza que também vós está a nos ouvir e a trabalhar para isso acontecer em nossas vidas obrigado Senhor dai-nos Senhor um belo e abençoadíssimo dia numa semana toda ela a presença nesse amor nessa misericórdia nessa proteção que só vós pode nos dar por isso sonhou em agradecimento já porque eu sei das graças que irão acontecer eu agradeço com esse Pai Nosso que o próprio Cristo nos ensinou e a salve Maria aceitai Senhor do meu coração da minha alma do meu ser que não é mais meu mas seu Senhor toma conta toma posse do que é seu Senhor nas nossas vidas Pai Nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todo o mal e males e pragas e maldições amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita são vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogais por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém que desça as bênçãos infinitas com a intercessão do sagrado coração de Jesus e de Nossa Senhora das graças para que graças bênçãos misericórdia desça sobre nossas vidas que seja completa de fé de esperança de amor porque é o Espírito Santo que age em nós e derrama porque nós temos esse Deus Pai Todo-Poderoso que é Pai Filho e Espírito Santo amém Deus seja louvado para sempre seja louvado na minha vida na sua vida nas nossas vidas bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo amém paz e bens paz e luz a paz Senhor Jesus não perca a oportunidade de se aproximar desse Deus hoje agora esqueça o mundo e vive em Cristo Jesus na fé na certeza que Ele nos ouve pois nós temos um juiz dos juízes o Criador e Ele não é mal pelo contrário Ele é puro amor Ele ouve e dá sentença justa àquele que é justo àquele que tem fé que coloca a sua vida para que Ele decida o que tem que fazer porque Ele é juiz de nossas vidas eternamente amém fiquem com Deus uma belíssima e abençoadíssima semana na presença de Deus sempre sempre a nos guiar amém paz e bens paz e luz a paz em Jesus fique na presença de Jesus e de Maria sempre amém 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 amém